Salve Gamers! O Gamer Geeshooter está na área. Galera dessa vez vou mostrar a Ace Rag Frango no Palito. É isso mesmo que vocês ouviram? Vocês não ouviram errado? Esse é o nome dessa Ace Rag em português. Vamos que vamos! Ah, demordou! Vou perder tempo contigo não! E nem com vocês virais! Também não vou perder tempo com vocês não virais! Aqui na frente galera! Assim que vocês avistarem esse carro aqui... Esse carro da polícia está na minha frente. E essa placa aqui antes de vocês chegarem nessa placa, se aproximarem dela, é só vocês virarem aqui na esquerda. Aqui vai ter esse caminho aqui de terra. E aqui na curva é só vocês pararem o veículo. Já tem essas pragas aqui? Vou ouvir mais não? Não! Mas está vindo aqui o outro aqui! Tô aí não! Foi infeliz! Toma! Tinha escutado ele correndo! É aqui galera! Nesse buracão aqui ó! Nessa cratera! Sendo que dentro dessa cratera aqui, tem dois buracos que estão tampados com cimento. Aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo! Tem até essa pá aqui ó! Vocês galera poderão... Apenas... Chutar! Até o chão ceder! Olha lá! Cedeu! Ou vocês poderão também usar as suas armas! Corpo a corpo ou de fogo! Olha lá! Vou agachar que está melhor! Pronto galera! Cheguei aqui já no... No limite do chão! Veja galera! Aqui tem vários... Filmes! Que esses filmes aqui galera... Foi um deles... Que o Gaze... De uma... Umas das missões secundárias... Na campanha principal... Ele tinha pedido... Pra pegar o filme dele! Aqui ó! O Charlie! Aí tem vários filmes aqui! Sendo que não é esse buraco galera! Que eu acabei... De abrir ali aquela cratera! Nessa cratera melhor dizendo! É nesse outro buraco aqui ó! Eu mostrei pra vocês verem... O que que tinha no outro lado! Pronto! Já gastei essa arma! Já estava... Perto de... De gastar! Aqui galera! Está! Desse lado aqui! Esse projeto! Trocar aqui! Arma! Não! Fiz errado! Agora sim! Trocá-la! Pronto! 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 Aqui está esse projeto! Aqui está esse projeto! Esse é um projeto misterioso galera! Agora vou mostrar no mapa... A locação... Desse projeto... Dessa... Isso reg! Frango no palito! Fica bem aqui ó! É quase que... É quase que... No meio do nada! Dessa forma vocês... Irão... Se localizar melhor! E ó! Vindo aqui... Vindo aqui na aba... Projetos galera! Aqui está... O projeto que eu acabei de pegá-lo! Vou... Usá-lo! Vou craftar! Craftei! E veja galera! Que apareceu... Um ícone... De um frango! Que é... Uma arma... Extraterrestre! Aqui está ela! Galera! Como muitos de vocês... Já devem saber... Que acompanha meu canal... Sabe que eu não sei... Falar em inglês! Mas eu usei... Um tradutor! E foi justamente... Com o tradutor... Que eu cheguei... A essa... Tradução... Literal! Dessa arma! Que é... Arma... Extra... Terrestre! Frango... No palito! Dá até para ver... O desenho do frango! E esse pedaço... De madeira! É... Como se fosse um palito! Tem como colocar... Incrementos! Incrementos galera! Nessa arma! Tem dois espaços! Vou colocar... Só de... Zoeira! Vou colocar dois... Incrementos! É isso que eu tenho... Bastante! Coloquei! Coloquei! Vocês viram galera! Que só aumentaram... As durabilidades... E os manuseios! O dano... Não foi aumentado! Mas mesmo assim... Essa arma... Já tem... Um dano bem alto! Tem... 1703... De dano! Agora eu vou usá-la... Para vocês verem... O frango no palito... Em ação! Vem cá suicida! Toma um frango no palito... Hehehehe! Ai ai! Vem Viral! Toma também um frango no palito! Tá fresquinho! Igual a tua... Caroça! A arma passou por dentro dela! Batei a foto! Qual foi? Vem! Ai! O frango no palito! Estourou o crânio dela! Vem! Vem! Tem frango no palito para você também! Galera! Eu não tenho certeza... Mas mesmo assim... Eu vou falar para vocês... O que eu acho... Dessa... Easy Rag! Frango no palito! Tem uma animação chamada... Tá dando onda! Que no caso são duas animações... Sendo que a primeira... Tem uma cena... Que o pinguim... Que é o personagem principal... Da animação... Cadu Maverick... Tem uma cena que ele come frango no palito! E tem um outro personagem galera... Nessa mesma animação... Que é o... O João Frango! E ai galera... Nessa cena que eu... Estou citando... O Cadu Maverick... Está comendo... O frango no palito! E aparece o João Frango... E pergunta... O que ele está comendo! E ai... O Cadu Maverick... Quando ele olha... Para o Fran... O João Frango... Ele dá uma gaguejada! Ele dá... Ele fala... Frango... Dá uma gaguejada! Ele não fala exatamente... Que estava comendo frango! Então eu imagino galera... Que essa... Isso reg... Dessa animação... Tá dando onda! Que é pelo menos... O que eu faço... O que eu faço não... Na verdade o que? Que eu imagino galera... Que seja... Pelo fato... Que é a única... Coisa que vem na minha... Imaginação! Se alguém souber galera... Que tenha outra coisa... Algum... Filme... Alguma animação... Até mesmo um jogo... Que tenha... Algo... Relacionado a esse frango no palito... Pode... Comentar aí... Deixar... Nos comentários no vídeo... Que serão bem vindos! Tem mais um aqui... Que vai receber um frango no palito? Vem cá o capsulado! Já morreu? Já morreu? Já morreu por um frango? Morreu rápido... Com uma única... Paulada com um frango... O outro encapsulado? Vem cá! Vai refor... Destinação! Morra logo! A sua... Entrega de frango no palito chegou! Ô zumbi! Toma! Ai... Ai... Que delícia galera! Estourei o crâneo dela... Com um frango no palito! Até me curar! Ah... Suicida! Já te dei frango no palito já! Aproveita que o frango no palito está... Fresquinho! Toma! Toma mais! Não morreu? Quer mais frango no palito? Toma! Agora morreu! Agora morreu! A sua encomenda... De frango no palito chegou! Toma! Ai... Tadinha! Teve o crâneo estourado pelo frango... No palito! No palito, melhor dizendo! Tranquilo! E ai militares! Qual de vocês aí que pediu Frango no palito Opa, só você Foi você que pediu então, foi você que sobrou Os outros morreram Ai, ai, passou Não é certo é ele Isso, vai pra lá Não deixei de se transformar não Vim viral Vem cá Toma Toma um frango no palito Ai, que delícia Quer a caroça dele na tela ainda Ai, que lindo Ué Você quer também, demolidor Frango no palito Você vai ter Só tem quatro de durabilidade Toma Frango no palito, fresquinho Ai, não acertou Que violência Demolidor Cadê ele Doe ele não Ai, errei Que bosta Não, não Ai, quase que me assentou Acho que vai acabar agora Último frango no palito Demolidor Pronto, acabou Não tem mais frango no palito Não tem mais frango no palito não Demolidor Será que dá pra matá-lo Arremessando O frango no palito Deu galera Deu pra matá-lo com frango No palito mesmo Sem durabilidade Com a habilidade extra Dessa skin Do banho do banco Com ele Colocar aqui a arma De volta Tentei como vendê-la Preciso vender as armas O pangaré Aleatório Apareceu Pega esse paletinho Isso Não Você quer cair Tu foi aparecer Num lugar muito ruim O pangaré Me chamou De visitante Se eu demorar aqui Ele vai falar que eu sou O cálico Essas falas Dos vendedores São estranhas Aí galera Acabei de falar Tinha dito Sobre isso Ele me chamou De estranho De visitante E agora Identificou Um personagem Como o Caio Com ele Vai entender Essa bagaça Vou fazer uma paradinha Quer ver se consigo Bem-vindo Ah não dá não Pronto Já me diz as armas Fazer algo aqui Para Organizar aqui Meus incrementos Dropei dois Reis Agora vou pegá-los E vai preencher Esse pack Com 28 Agora ficou com 30 E vai Vou pegar uma arma aqui no estoque Acima de 546 de dano 2.546 Tem mais nenhuma de 2.500 e pouco Agora é 2.600 e pouco 684 95 71 Deve ser essa katana 84 também Tem duas de 84 Uma de 84, menos ano É, 71 É a katana prêmio Como eu jogo na ordem Nos danos das armas Galera Esse foi o vídeo Que eu mostrei pra vocês Não só o projeto Dessa Israeg Frango no palito Como também Essa arma em ação Vou encerrar agora E voltarei em breve Com outros vídeos Do Daylight The Fallen Da LC No canal Tamo junto E até lá E aí